Aqui as primeiras impressões foram raiz rapaziada, ó Cheio de lama nas pernas, cheio de lama na roda da moto Isso é uma primeira impressão de verdade Isso aí rapaziada, mais vídeozão começando aqui no canal E hoje vamos em primeiras impressões da nossa nova Vestron 650 XT Rapaziada, primeiro rolezão com a Vestron Bora sentir a moto, passar algumas impressões pra vocês E depois a gente faz um vídeo de avaliação completa Rapaziada, eu já notei algumas diferenças dessa moto aqui Pra as concorrentes aí, Versys 650, NC 750 e tudo mais Que é dimensões Essa moto aqui a impressão é de que ela é menos crossover e mais big trail As dimensões da moto, a roda da moto Essa daqui ela já tem roda 19 na dianteira e raiada com a raiação externa Parece que as dimensões estão mais próximas realmente de uma big trail Essa moto aqui tá com riser E mesmo assim o guidão fica bem distante do corpo Eu imagino como é que não deve ficar na posição normal É uma moto de dimensões bem grandes A gente não tá tão acostumado hoje em dia a pilotar a moto com esse tipo de dimensão É uma dimensão até posicionada aqui em cima da moto Parecida com uma Tiger, parecida com uma GS E eu acredito que até a distância do corpo pro guidão tá mais longa que uma Tiger e que uma GS Pelo menos essa é a impressão que a gente tem O motor dessa moto aqui rapaziada, ele tem em torno de 69 cavalos de potência E pelo que eu vi ali na ficha técnica Tem mais ou menos 6,3 kg força média de torque Eu ainda não testei, ainda não dei nenhuma acelerada boa com ela Mas já vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada nesse vídeo Pra sentir como é que é essa força, pra sentir como é que é essa potência O Ronco é bonito O Ronco é massa E ele tem uma característica que não vai dar pra gente ver aqui na câmera Depois eu saí da moto pra mostrar Que é o ângulo de 90 graus dos cilindros Ele é em L, não é nem V, é em L Um cilindro tá aqui e o outro tá aqui pra cima Então ele é mais ou menos semelhante ao que acontece nas Ducati Bem interessante isso O Ronco fica... O Ronco dela é um Ronco bonito É um Ronco encorpado Motor de trabalhar macio Bem legal Vamos ver o que vai abrir aqui Vamos dar uma arrancadinha Pena que tem uma curva ali na frente Mas aí a gente vai ver como é que é na curva Pô A puxada dela é boa Apesar de não ser uma moto leve, a puxada é boa Eu até achei que não vibra tanto Achei que pudesse vibrar bastante Por conta da disposição dos cilindros, né Em L Mas não, vamos jogar aqui uma segunda Puxei de segunda Terceira É, é uma moto que tem uma puxada boa Mas eu acho que se botar uma V650 do lado A V650 parece que desenvolve mais A impressão é essa Essa daqui tá mais próxima do MNC Digamos assim Mas parece que a força dela de primeira marcha Ela entrega uma força superior às outras duas Parece que a arrancada dela é um pouco mais bruta Isso teria que botar elas lado a lado pra ver, né Mas é a impressão Eu achei interessante que apesar de essa moto ser uma 2017 Ela já vem com painel completinho, ó Com indicador de marcha, tudo O guidão é numa pegada de NC também É um guidão um pouco mais fino A para-brisa dela tem diversas posições de encaixe São três, se eu não me engano Ela tá na regulagem mais alta Vamos ver aqui, ó Primeira marcha Vamos dar mão aqui de primeira É, ela chega, ó Ela não chega a sair a roda do chão Mas tu vê que a suspensão trabalha bastante Que ela tem bastante força pra entregar Eu acho que essa é a pegada dela, né Pode não ter uma potência tão extravagante 69 cavalos Não é uma potência tão alta Mas o torque dela é extremamente agradável Eu queria botar a NC do lado Só pra gente ver como é que é de puxada Porque a NC é uma moto que tem mais torque que essa Eu acho que a NC é mais leve também Vamos ver de segunda Aqui passou a travessia elevada de irmão Tu sente ela empurrar É uma moto que tu sente ela empurrar Interessante E ela tem mais de 200 quilos, rapaziada A embreagem não é assistida e deslizante Se eu não me engano, nem nas novas Eu posso estar enganado Mas eu acho que nem nas novas é Ela é pesada em trecho longo, rapaziada A área de 19 Parece que ela te passa sem segurança Estabilidade, agilidade Lógico que não vai ser a moto mais ágil do mundo É diferente pegar uma moto com entrecho menor Com rodas menores e tudo mais Mas ela tem uma certa agilidade Lógico, não dá pra esperar que ela vai ter um comportamento de Vessys A Vessys é mais ágil Essa daqui é um pouco mais travada Mas é boa, mas ela vai É um pouco mais desajeitada Digamos assim, pra quem gosta de uma pilotagem esportiva De realmente acelerar Ela é um pouco mais desajeitada Mas isso por conta de rodas De entre-eixo É uma moto que ela está mais relacionada E realmente é aventura A uso misto E não uso esportivo on-road Vamos ver de segunda Mais uma puxada aqui A hora que aliviar a gente puxa Aí, ó É, gostei O motorzinho tem uma pegada legal Pra ela chegar a 100 é dois toques, cara Chega rapidinho a 100 Agora é uma coisa, rapaziada É um sofá É uma poltrona Ela não tem um banco Ela tem uma poltrona Ó, curvinha bem fechadinha aqui, ó Não arrasta a pedaleira Dei mão de primeira, ó Ó 100 Cara, já deu 100 Motorzinho pra puxar, hein Boa, forte a moto Vamos, já que a gente está aqui Sexta marcha Praticamente não sente vibrações, assim É, bem suave o motor Apesar de ser um L Ele não transmite vibração, não Comportamento bem suave Voltando a falar do banco Banco é uma poltrona, rapaziada Olha, fazia tempo que eu não pilotava uma moto Com um banco original tão grande Tanto pro piloto Quanto pro garupa, tá O banco é bem grandão Banco macio A suspensão traseira Tem aquela regulagem de pré-carga Na mão Que tu gira aqui a roldaninha A ação da suspensão Parece É uma ação boa Não chega a ser igual uma Tiger Igual uma GS, tá Não tem como comparar Mas, ó Em relação a NC750 Parece até mais interessante Parece um pouco mais macia Muito parecida com a Vessus Apesar de não ser invertida Igual a Vessus A Vestron, na verdade Pra te ter suspensão invertida Até dá Só que daí ela tem que ser A versão 1000 A versão 650 Não tem Mesmo se pegar Zero quilômetro 2024 Não tem O que vai vir É na nova Vestron 800 Que são dois cilindros Paralelos A Vestron Ela na versão 800 nova Ela perdeu O L2 E ela ganhou Os dois cilindros Paralelos Aquela lá Já vai vir Com suspensão invertida Mas nas versões 650 Que temos até hoje Não temos Suspensão invertida A não ser que seja a versão 1000 Vamos passar um pouquinho Mais forte aqui Nessa travessia elevada Um 50 Ó Ela absorve legal Não cheguei nem a pular do banco Tudo bem que era uma travessia elevada Não era uma lombada Mas ela absorve bem Os botões aqui Tem um acabamento lógico Um pouco mais simples Mas são botões De durabilidade boa Porque eu estou em uma moto Com quase 40 mil rodadas No 2017 E está tudo ainda bonitinho Com as marquinhas Coisa que na Triumph Sai Essas inscrições Dos botões Da Tiger Geralmente sai com o Toip Às vezes pouco tempo De uso Já está saindo Essa aqui Como tu não aperta Em cima deles Da Triumph Tu aperta em cima Ela preserva mais Vou entrar aqui Cara A puxada dela De primeira e de segunda marcha É bem massa Cara Bem interessante Tem uma pegada Bem brutona Ó Vou botar aqui Na estradinha de chão Só vamos cuidar aqui Porque o pneu dela Vai ter que ser trocado Opa Saiu de traseira Saiu de traseira Tem que cuidar Porque como é uma moto Que tem um torque agradável Se der uma acelerada assim Ela já sai traseira Vamos puxar aqui Vamos ver Ó Ó Não raspa no chão Subir aqui Ó Ó Pô cara Suspensão boa Vou mostrar aqui O negócio pra vocês Acho que agora Vai dar pra gente Ver ali A parte do cilindro Vamos ver Vamos ver Aqui Eu Ó 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 Essa aqui Essa aqui ainda é do farol duplo As mais novas É um farol único Essa é o facelift Daquela primeira Na verdade Eu achei a tocada Da moto bem legal Parece que é uma moto Que traz bastante força E o legal da roda 19 É que é uma roda Que pra ti Por exemplo Transpor obstáculos Por exemplo Eu descer aqui ó No morro ó Ó Eu consigo descer Eu consigo descer com mais segurança Não tenho aquela impressão De que a moto vai tombar Pra frente Se a gente pegar uma moto Com uma roda menor Com uma roda 17 Por exemplo Uma Versys Uma NC A impressão é de que a moto Vai tombar pra frente Ela não tá tão apta A fazer uma descida dessa Ó Vamos até aproveitar E fazer essa descida Fazer ali ó Isso aqui é a pista de bike Eu não vou entrar na pista Tá Só vou demonstrar pra vocês Aqui a descida Pra descer ó Ela desce ó Sem problema nenhum Super tranquila Ó Aqui também ó Se a gente pegar e descer aqui ó Ela vai descer E aqui pra acelerar né ó Tem força Só não dá de abusar Que pneu dianteiro A gente tá sem Então se tu der qualquer aceleradinha aqui ó Aí ela corre o risco de ir pro chão Só pra gente sentir um pouco Ela aqui no No barro ó No mato na verdade ó Só cuidado o pneu ó Mas é legal porque tu acaba ficando um pouco mais despreocou Caramba Caramba Não vi a lama rapaziada Entrei no meio da lama bicho Olha aí Caramba Não vi a lama Não caí Ainda bem Não vi que tinha lama aqui Caraca Caraca Tinha tudo Tudo lameado rapaziada Olha aí Caraca Cheio de lama É rapaziada Nosso teste de ride foi Foi praticamente um off-road já Olha aí Ah que vacilo Porra Sacanagem Bom Pelo menos a gente já pode testar a suspensão Olha aí o buracão que eu me enfiei Olha aí Meu Deus do céu Já me enfiei num buraco sem querer Tô todo lameado Ó Já deu pra ver que boa ela é Olha aí Só visto Já deu uma lameada violenta aqui na moto Cara A puxada dela é legal Acho assim Se fosse uma moto com suspensão ruim Certeza que eu ia ter caído ali Certeza E ela não arrastou no chão e passou Lógico Eu acelerei também Não dá pra dar bobeira Tem que acelerar Mas ela foi Meu Deus do céu Que susto Não vou cortar do vídeo Óbvio que não Tem que ter Levei um susto Mas tem que ter Tô todo lameado Rapaziada Olha aí Todo cheio de lama É que eu sempre faço isso ali Que ali tem uma graminha Tem um barrinho Daí dá pra gente sentir a suspensão Ainda mais que a moto é Que ali tem bastante buraco Na verdade Tem que acelerar pra passar Deu pra ver ali Mas eu não esperava Que tava cheio de lama Cara Não sei de onde Que tá cheio de lama Isso ali Aí tá valendo A moto não foi pra lavação ainda Tá bom Motovlog raiz Rapaziada Motovlog raiz Sem corte Do jeito que acontecem as coisas Bora lá Dá mais uma cerrada de quarto É legal esse tipo de motor Não importa a marcha que eu tô E a rotação do motor Ela empurra E ele tem até um corte alto Ele vai cortar lá em 10 mil RPM Achei até que ele cortava menos Achei que ele ia cortar Uns 8, 9 mil Mas não Corta lá em cima Até que é um motor giradorzinho Cara Pra concepção do motor Achei ele bem girador 650 de quase 70 cavalos também Comparar com o NC Que é uma 750 Tem praticamente 100 cilindrada a mais Já era 58, 59 cavalos Essa daqui tem praticamente 10 cavalos a mais E menos cilindrada A diferença é que Ela entrega menos torque também E essa aqui Deve beber um pouquinho mais E é isso rapaziada Vou encerrar o nosso rolé por aqui Depois a gente vai fazer teste Avaliação completa Trocar o pneu dianteiro Fazer a lavação Detalhamento da moto Fazer o ajuste do bauleto Que a gente tirou E ela vai estar disponível Também ali na Soul Riders E é isso rapaziada Espero que tenham gostado Esse vídeo é um oferecimento Da Protect Me Seguros Independente da moto Que for comprar Se for uma vez trom ou não Tem que fazer o seguro Rapaziada O seguro é peça fundamental Para te andar de moto Despreocupado Então vou deixar o QR Code na tela O link na descrição É só acessar Fazer a condição E já sair com a moto 100% segurada Fechou rapaziada? Agora sim Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho